Música Olá pessoal, hoje eu vim mostrar um vídeo pra vocês diferente Bom, é o primeiro vídeo que vocês estão vendo de cabelo novo e com o quarto pintado Pois é, eu tô ajeitando meu quarto do jeitinho que eu gosto E eu não vou mostrar isso agora pra vocês Porque eu tô fazendo um especial Então eu vou arrumar meu quarto todo E depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso Então eu não vou mostrar nada pra vocês agora Mas vocês já podem ver que ele tá pintadinho Outra coisa é que eu pintei o cabelo É o primeiro vídeo que eu tô fazendo de cabelo pintado também E esse vídeo eu tô fazendo no meio de tudo que eu já gravei Então vocês vão ver outros vídeos com o quarto, com a imagem que tava antes Com a tinta que tava na parede antes Com o meu cabelo antes Porque eu já preparei esses vídeos pra vocês Já por causa do motivo, né? Do meu namorado, da câmera ser do meu namorado Então eu já adiantei isso pra algumas semaninhas Mas acho que só tem umas duas semanas Depois eu tenho que gravar mais Bom, eu queria muito ter feito o vídeo Mostrando pra vocês Abrindo minha encomenda Só que eu fiquei ansiosa Quis abrir e abrir, né? E agora eu vou mostrar pra vocês o que é que eu comprei Bom, aqui é o revelapim Onde vieram os meus pincéis Eu cortei aqui, né? E eles vieram aqui dentro Todos esses daqui Aí eles vieram aqui dentro Bom, eu comprei três kits De estilos diferentes O primeiro que eu vou mostrar É esse aqui Que tem meus pincéis Eu vou falando E vou botar separado pra vocês Sobre cada um desses quatro pincéis aqui Esse kit é composto por quatro pincéis Zero Zero, zero, zero Zero, zero, zero E zero, 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 zero Sim, são muitos zeros E quanto mais aumenta Mais grosso fica o pincel E vocês podem ver Que realmente vai engrossando Agora eu vim mostrar pra vocês Sobre esses cinco boleadores Que também faz parte do kit que eu comprei Eu comprei três kits juntos Esse primeiro aqui eu já mostrei pra vocês Que são quatro Com numeração zero Zero, 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 zero E zero, 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 zero E esse daqui são boleadores E eu vou mostrar agora eles com mais detalhes pra vocês O segundo kit é o de boleadores Vem cinco De um lado, todas as cores tem o mesmo tamanho de bolinha Do outro lado, já varia Aí eu botei em ordem do mais fino pro mais grosso Da esquerda pra direita E é bom, gente, pra fazer vários tipos de desenho Gente, desculpa se a minha voz estiver baixa Mas é porque eu tô com uma distância maior da câmera hoje Tô testando algumas coisinhas E me desculpem também se a iluminação não estiver boa Mas De noite, né Que eu tenho um pouquinho mais de tempo pra fazer as coisas Então eu resolvi Gravar esse vídeo à noite mesmo E as filmagens dos pincéis eu fiz de manhã Quando tava clarinha ainda pra vocês poderem ver com mais detalhes Por último eu vim mostrar O Que me deixou mais apaixonada por tudo Que foi esse kit aqui Agora falando sobre o kit Eu tô mostrando a parte branca pra vocês Que é composto por um pincel de vassourinha Quatro pincéis de sombreado E um pincel de ponta fina Dos quatro pincéis de sombreado A única diferença É que os dois primeiros que eu tô mostrando Do lado esquerdo Eles fazem sombreados grossos Mas eles têm tamanhos diferentes Na ponta direita É o pincel de ponta fina E do lado dele São os dois pincéis de sombreado Sendo um pequeno E o outro na diagonal E o pincel do meio é o vassourinha Agora do pincel da parte laranja Essa parte é mais das linhas São quatro pincéis pra fazer linha Um pincel de vassourinha E um pincel chanfrado Que também é pra fazer sombreado Só que esse ele é inclinado Tudo do lado mesmo E dos pincéis pra fazer linha Eles têm tamanhos diferenciados Apenas isso E o menor também pode ser usado Pra fazer desenho Esse kit também é composto Por um pincel boleador pequeno Um pincelzinho básico Pra fazer desenho E um pincel chanfradinho Que também é do mesmo tamanho De um branco Com um tamanho médio Mais ou menos Mas como eu tenho blog Eu tô sempre querendo fazer Várias coisas diferentes pra vocês Eu resolvi comprar Os três kits Esse daqui Esse kit aqui Ele é composto pela parte laranja Pela parte branca Por um boleador E por dois pincelzinhos Esse kit aqui Vem com 15 pincéis E eles são os principais Então se você comprar esse daqui Já tá bom Cada um Eu vou numerar Nas fotos Eu vou falar sobre cada um deles Pra vocês A principal função E tudo mais Pra vocês ficarem sabendo Sobre cada pincel mesmo Vou também deixar O link Desses produtos Aqui embaixo Na verdade Se você tá vendo pelo Youtube Aqui embaixo Vai tá o link Do post Lá no blog Desse vídeo E lá no blog Eu vou deixar o link Desses produtos Separadinhos O kit Eu acho que eu comprei Esses dois juntos Que se você comprar Separado Vai ser o mesmo preço Mas aí na compra Você tem uma opção De você comprar logo Os dois juntos E foi isso que eu fiz E esses daqui São separadinhos E eu vou botar o link Pra vocês aqui embaixo E gente Eu não tô lembrando agora Exatamente Quanto que eu paguei Nesses três kits juntos Eu sei que foi baratinho Sei que Tem site Que é mais barato Que eu comprei Na Board of Restore Mas eu sei que Mini In The Box Também é barato Mas eu vou deixar A opção do link Pra vocês aqui Da Board of Restore Que foi onde eu comprei Demorou Eles dão Uns 45 dias Mais úteis E eu calculei Que ia chegar A 10 de Outubro Chegou dia 2 Se eu não me engano Deixa eu ver aqui Pra vocês Chegou dia 2 não Chegou dia 1 Então ele chegou Com 9 dias De antecedência Assim Não é uma coisa Uau Mas ainda teve greve Dos correios Ali no meio Então eu não sei Se ele chegou rápido Ou se a greve Não interferiu Mas chegou rapidinho Assim Então é isso pessoal Eu espero que vocês Têm gostado desse vídeo Ficou meio separado A parte dos pincéis E porque eu tô Com uma voz diferente Eu preferi gravar Por cima Pra que vocês ouvissem melhor Porque eu não sei Se esse áudio Vocês vão captar direito Então eu fiz esse vídeo Fiz Botei os pincéis Separados Só com a gravação Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo De verdade Se você gostou Não esquece de clicar No gostei aqui embaixo Se você tá vendo no Youtube Eu acho que no blog Aparece aqui em cima A mãozinha Se você botar o mouse Em cima do vídeo Também vou deixar aqui do lado As principais redes sociais Que é o Twitter Instagram No Facebook No Twitter Eu falo com vocês Se vocês vierem falar comigo Tá bom? No Instagram Se você usar a hashtag Alamari com dois as Eu vou ver as fotos Que vocês estão postando Com qualquer coisa Sobre o meu blog E tudo mais E no Facebook E no Facebook É uma página Agora eu tô divulgando A página oficial Porque a página que eu tinha Antes era só de unhas E eu falo sobre tudo Por mais que o ponto principal Seja longe Então é Facebook.com Barra Alamari Comprei o domínio do blog E agora é Alamari.com.br Eu tô deixando Em todos os vídeos O link aqui do lado Agora Pra que vocês vejam Então é isso pessoal Eu acho que é isso mesmo Que eu tinha pra falar com vocês E qualquer coisa Que eu tenha que acrescentar Eu coloco lá no blog Tá? Eu espero muito Que vocês tenham gostado E eu tô me achando Muito experiência com esse cabelo Ainda não tô conseguindo me adaptar Um beijo Até o próximo vídeo